Olá pessoal, meu nome é Thaís Brennan, do The Essential Brazilian Spa e eu sou Davi Rodrigues do Hair Healing e estamos aqui para convidá-los a participar do nosso primeiro evento de hoje, onde vamos abordar beleza e autoestima. com três grandes profissionais da área de saúde mental. Sim, teremos a nossa maravilhosa Lilian Castro e também a Alba Riva e a Samanta Grimaldi. E estaremos abordando coisas que nós vivemos aqui todos os dias no SPA. Exatamente. Pessoal, nós tivemos um grande número de inscritos, superou as nossas expectativas e nós não temos espaço físico para acomodar todos. Também temos uma demanda muito grande de pessoas de outros estados aqui nos Estados Unidos e até de outros países, incluindo o Brasil. Então, nós decidimos fazer o evento no mesmo dia, segunda-feira, 6 de novembro, Raios 19. só que vamos fazer online, sem pandemia dessa vez, graças a Deus, mas vamos fazer o conforto da sua casa, todos puderam participar. Continuem fazendo suas inscrições pelo Google e assim que nós tivermos o link do Zoom, nós vamos enviar para vocês. E estarmos esperando todos vocês, 6 de novembro, lembrando às 19 horas. Exatamente, todos serão bem. Obrigada.